E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave. Muito bem gente, estamos de volta com a sessão 10 minutos, onde eu jogo os jogos que eu não conheço por 10 minutos. E o jogo escolhido agora é Shinobi 3 Return of the Ninja Master. É um jogo que eu conheço, mas que eu nunca joguei, então a gente pode considerar um jogo que eu não conheço. Bem, eu joguei um monte de jogos de Mega Drive, porque foi o meu console que eu tive, eu joguei inclusive The Revenge of Shinobi, mas esse aqui, curiosamente, eu não joguei. Quem jogou foi o meu irmão, e eu conheço por causa disso, de ver o meu irmão jogar esse jogo aqui. Muito bem, então agora eu mesmo vou ver aqui qual é desse jogo aqui. Tá, já fiz junto isso aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 foi, ficou tudo bem. Tá, vamos deixar uns cachos para lá, não deixamos que eu fizesse ficar matando tudo, né? Tá, 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 tô sacando quais são as técnicas dele aqui. Tem que sair para frente, é para frente que se anda... Opa, bomba! Ah, filho da mãe! Adeus, queridinho! Ah, filho da mãe! Adeus, queridinho! Tá, vai faltar mais uma agora Que eu tô sem o power-up Tem minis boss aqui já, hein? Tá bom Ah, vai duas vezes Ah, tá Tá, já saquei qual é a sua Tentar passar de uma fase como sempre Ah, foi muito lento Agora, vai Morreu ainda não, é? Pode ficar aqui em cima Já que é o seu esquema dele Adeus Ah, quase que você me pega Mas não pegou Eu esqueço que acertando assim e indo de encontro com os inimigos você não perde vida não, mas... Mas só sendo acertado mesmo pelos negócios dele Tá, alguma coisa que a gente tem que saber, né, galera, alguma coisa que a gente tem que saber De não desviar as armadilhas mesmo nunca jogando o jogo Adeus Ah, eu não devia ter feito isso E diga adeus E diga adeus Vamos ver o que temos aqui Tá, machuquei quem? Isso é ótimo Ah, olha errada Tá, vamos pegar aquela outra caixa não Ela está me tentando pra pegá-la, mas não vou pegar não Tá, isso aqui, vida, isso é bom Tá, chegamos no chefe aqui Tá, acho que já peguei a sua manha já, queridinho Então vem Ah, droga Antes de mais Vem, vem, vem Olha, eu peguei o seu jeito aqui, queridinho É que eu só estou aquecendo Aff Ô, você vai pra morrer, hein, queridinho Ah, fui atingido Essa praga não morre, não Eu, hein Ô, fala cego Me zerando demais pra morrer Ô, morreu Eu, hein Muito bem Ainda não deu dois minutos, vamos continuar Vem aqui, mas faz maneira que você vai lá no cavalo Nossa, esses dias são rápidos mesmo Pra conseguir acompanhar um cavalo, hein Sabia que nem jogava tão rápido assim não, hein Vem, queridinho Ah, fui peguei Opa, mais um miniboss E no cavalo E no cavalo Maravilha Jogo maneiro também Ah, tá, é Já sei que tipo de chefes aqui Aquele chefe clássico do TXV Eu tenho que ter esse nome repaginado Ah, esqueço de pular Tá, fica aqui e pula quando necessário É, acho que é mais pra esse bode, achei isso aqui, morreu! Ah, filho da mãe! Tenta passar mais essa fase aqui e terminamos o vídeo! Será que você me acertar aqui, hein? É, e por que eu não acertaria, né? Tô indo muito mais nessa fase aqui, eu tô levando uma surra aqui! Ah, eu, hein, bicho chato do caramba! Ah, sabia que ia aparecer esses caras aqui embaixo! Ei, pode ver que você que vai aparecer aí, eu sei! Isso é óbvio! Ah, vou ter que tentar uma coisa melhor pra me... surpreender! Surpreender! Morri, não é? É! Tinha que ser um pouco mais rápido! !!! Maija lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Cô,amba! Boa dica! Você vai confirmar é que... Não vá em siiente! Ah tá, eu posso pular duas vezes, o que é que eu tô fazendo? Eu, 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 é, pois é. Vamos parar por aqui galera, porque eu já tô vendo que dessa fase aqui eu não vou conseguir passar não. Essa aqui eu não vou conseguir passar não e já estourou os 10 minutos. Muito bem gente, então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos e até breve. Tchau.